Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui uma salada de frutas. Confesso para vocês que é a primeira vez que eu estou fazendo e eu estou com essa blusa aqui a mesma porque eu já gravei o vídeo anterior, tá bom? Aí eu já cortei aqui as frutas. Aí vocês usam a fruta que você tiver em casa. Eu usei banana, pera, uva, laranja, mamão, maçã e melão. E aqui eu bati uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado e um suco de maracujá. Aí agora eu vou espejar aqui e misturar. Eu estou torcendo que fica boa porque eu nunca fiz, é a primeira vez, né? Como eu falei aí. Aí agora eu vou misturar. Eu não mostrei cortando as frutas, né? Todo mundo sabe cortar frutas, não precisava, né? Aí eu vou misturar aqui e levar à geladeira. Quando tiver geladinha, eu volto para mostrar com vocês como ficou e experimentar também, né? Para ver se ficou gostoso. Até já. Aguardem. Agora eu vou experimentar. Como eu falei para vocês, né? Que é a primeira vez que eu fiz. Espero que esteja bom. Hum, delícia, viu? Gostei. Se você ainda não fez, procura fazer. Muito bom. Esperei que vocês gostem do vídeo. Se você gostou, inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilha, curte o vídeo. Comenta aí embaixo. Até o próximo. Beijo a todos. Tchau. Tchau.